Se você pudesse dar três dicas para a pessoa ter sucesso nas apostas, três passos, isso, 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 acho que se você fizer isso, acho que dá certo para você ser lucrativo, a média e a longo prazo, parar de quebrar, por exemplo, quais seriam? Cara, é assim, eu acho que as coisas meio que se confundem, né? O estudo, que é óbvio, né? Mas esse estudo, ele tem que vir combinado com muita disciplina, né? E pode parecer meio vago assim, né? Pô, disciplina, para mim disciplina é isso que eu te falei agora, por exemplo, se eu aposto nessas competições, eu aposto nessas competições e não vou apostar aqui, mas não é uma coisa também assim de cara de cavalo, né? Não é isso aqui e pronto, acabou, não, eu tenho um porquê, eu consigo te explicar detalhadamente por que que eu faço isso e não faço aquilo, então a partir do momento em que eu tenho essa disciplina, tudo certo, então eu diria isso, essa coisa do estudo, da disciplina e de não fazer igual eu fiz no começo, assim, não queima a etapa não, não queira botar o carro na frente dos bois, vai com calma, vai devagar, é óbvio que nem todo mundo vai viver de aposta, eu, a gente estava até brincando antes aqui, né? Eu vivo hoje das apostas, eu sou um, eu sou um, graças a Deus hoje, tenho uma vida, qualidade de vida minha hoje é espetacular, porque eu sou um, um trabalhador da indústria das apostas esportivas, acho que até se a gente tiver um tempinho legal falar sobre isso daqui a pouquinho, é, é, mas o que eu, minha renda de apostas é muito pequena, tanto que eu estou nesse processo de tentar dar uma alavancada aí pra, pra realmente virar uma renda extra, o que não significa que eu seja um mau apostador, né? Então assim, tenta entender o seu, o seu, o seu lado, o seu, o seu caminho, onde você se encaixa, pô, meu negócio é no live mesmo, então vai, mas entenda, por que que é no live, né? Por quê? Não, o meu é pré-live, tá bom, por que que é? Por que que é no, na estatística? Por que que é na leitura de jogo? É, paciência, eu acho que, sei lá, tiver que usar uma palavra só, vai? Paciência, acho que é a chave do negócio. Estudar, não cometer erro de fazer várias coisas ao mesmo tempo e ter paciência, muita disciplina também pra poder... Não atropelar tudo também, né? Show de bola, cara. É, você falou sobre a questão de viver das apostas e não de apostas, né? É, muita gente tem o sonho de viver de apostas, só que eu acho que não é bem por aí, eu acho que você pode fazer várias coisas, você pode ter o seu trabalho normal e fazer as apostas em conjunto, é, como é que você avalia essa questão e como é que você leva a vida hoje, né, também? Cara, hoje eu sou um cara muito, 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 é, realizado, assim, de uma qualidade de vida absurda. Se você chegasse, a gente tá gravando aqui dia 14 de junho, né? Isso. Se você chegasse pra mim no dia 14 de junho de 2020 e falasse pra mim, três anos atrás, e falasse assim, ó, daqui a três anos você vai estar com a vida que você tem hoje, eu ia falar, você tá louco, certo? Mas você tá, né, vai... Trabalha em casa, faz seu horário, faz o que gosta... É, é, eu saí de uma turbulência natural de um momento de pandemia e tudo mais, e de um... De muita dúvida, preocupação... E de um momento crítico demais do jornalismo no Brasil, cada vez mais difícil ser jornalista no front de batalha, no dia a dia, né? Ah, essa mesa aqui é bonita, né? É branca. Não, essa mesa é bonita não. Essa mesa é branca, né? Pô, o cara falou que a mesa amarela é feia. Não, não falei, eu falei que a mesa é branca, só isso. Distorce muitas informações. É impressionante, né? Então, pra uma qualidade de vida que eu tenho hoje, que é assim, home office total, moro na minha cidade, eu sou de Salto, moro em Itu, que é onde eu tenho a minha esposa, enfim. As cidades são muito próximas ali. Estou do lado da casa dos meus pais, do pai dela. Com os meus bichos lá, crio galinha, cachorro, gato, mangue, planta. Uma qualidade de vida enorme, ao custo de trabalhar muito e ser muito profissional. E aí eu acho que as pessoas... E eu vejo isso muito no mercado hoje, sabe? Porque pela minha posição na pós-FC, pelas minhas funções e tal, eu estou monitorando o mercado o tempo todo, mercado de trabalho, né? Eu devo seguir, sei lá, 70 grupos de Telegram, né? Grupos grandes e grupos minúsculos, né? Porque a gente está de olho em tudo que está acontecendo. Então você vê uma... Eu não quero generalizar, porque claro que tem exceções, mas assim... É muita gente, especialmente essa molecada mais nova, que é essa primeira geração de uma galera que nunca... Não quero ser preconceituoso quando falo nunca trabalhou. Mas eu quero dizer assim, nunca trabalhou no sentido de ir para uma empresa, de bater ponto, de ter um chefe enchendo o saco. Assinar o carteiro de trabalho. Exato, sabe? Ter que pegar um atestado médico e o chefe olhar torto e achar que você fez bobagem. Nunca passou por isso e está entrando nas apostas hoje, para trabalhar com apostas, o que é legal demais. Pô, aproveita o momento, porque, porra, o mundo hoje permite isso. Mas acha que a vida é, entre aspas, fácil assim. O cara acha que ele pode. Quer dizer, ele pode. Mas a consequência também vem. Postar uma foto, três da tarde, trabalhando, tomando cerveja. Entendeu? Num dia de semana. Que ele pode escrever mais, ao invés de mais, no Telegram. Sabe? Erros de português grotescos, assim. Que ele pode não ter compromisso com horários. Então, assim, hoje eu tenho essa vida muito, entre aspas, tranquila, assim, de qualidade de vida. Consigo praticar meus esportes. Pô, eu faço vôlei de praia. Faço pilates. Faço agility com a minha cachorrinha. Isso é importante também, né? Sensacional, cara. Sensacional. Ando de... Vendi meu carro outro dia porque eu não uso. Estou andando de bicicleta e a pé. Até o da minha esposa, claro. Nem pra gente, por qualquer situação. Mas ando de bicicleta e a pé na cidade ali. Mas isso me custa o quê? Muitas vezes, às 10 da noite, está fazendo relatório. É levantar de manhã, todo dia, e coordenar as lives. E coordenar a campanha aposta sem risco do Após-FC. E entender junto com o Uruguai. O Após-FC é uma empresa que pertence ao grupo 8H1, né? Sim, sim. E entender junto com o Uruguai, ou junto com o Guilherme, que é o menino que cuida disso. Como é que é o fluxo de pagamento de uma determinada situação, de uma determinada promoção. Enfim. Nada vem de graça, né, Sérgio? Então, assim. Quer trabalhar com apostas? Pô, legal demais. Mas seja profissional. Sim. Se você for profissional, você vai trabalhar muito. Mas você vai ter muita recompensa. Eu não estou nem falando do ponto de vista financeiro. Porque aí você vai ter gente que ganha mais, gente que ganha menos. Salário melhor, salário pior. Empresa melhor pra trabalhar, empresa pior. Isso é normal, como qualquer mercado. Mas você vai ter muita recompensa do ponto de vista de qualidade de vida. Mas você tem também que se dedicar e ser um bom profissional. Não é só levantar de manhã, ficar de bermudão lá, barriga pra cima e achar que as coisas vão acontecer. Não é. Tem que ter muito trabalho. Até porque a gente trabalha hoje pra construir amanhã, né? E às vezes chega a fase boa e você acomoda. E você tem que continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando. E se desafiar mais porque a competitividade fica maior cada vez mais também. E isso é uma coisa que eu me cobro muito, assim. Tudo isso que eu falei é verdade em relação à minha vida. Minha qualidade de vida. Só que eu não posso dormir em berço esplêndido. Eu não posso achar que, ah, então tá bom. Quer dizer, tá bom, tá ótimo. Mas tem que estar melhor. Em todos os aspectos. Então, tem que tomar muito cuidado pra não... Pra esse conforto não sabotar a gente, sabe? Pra não se acomodar. Eu sempre gosto de dar o exemplo do Edu. O Edu, acho que até comentou isso, né? Quando ele veio com você aqui. O Tadioto tava saindo do Após-FC e a gente precisava de um novo tipster. Porque na época a gente tinha o AFC Dicas, que é o nosso programa de dicas de apostas. No YouTube, né? No YouTube. Pô, quem que vai ser o novo tipster? Rodrigo Louco e eu vasculhando, né? Olha daqui, olha dali, olha daqui, olha dali, nada. Esse que é um belo dia. Nessa de olhar tudo que faz parte da minha função, eu vejo um vídeo. Edu, Paulo Barreto, Lou... Um projeto que eles tinham, né? É, e tinha um quarto ali, que agora não vou lembrar se era talvez o Fabinho ou o MV. Acho que era o Fabinho. Talvez o Fabinho, é. Eu olhei, o Edu, sentado no sofá da casa dele. Aquele jeitão dele, né? Bonezinho, aba quadrada, aba reta. Uma almofada de um personagem, acho que é do Simpson, do Homer Simpson, sei lá, abraçado aqui. Super expansivo, falando, não sei o que, dando dica. Falava sobre a Suécia. Eu falei, pô, dessa parte de comunicação, eu entendo, né? Falei, pô, esse cara é bom comunicador aí, cara. Não sei se ele é bom apostador, mas esse cara, ó, me chamou atenção. Esse gordinho aí, leva a jeito. Falei com o Rodrigo, falei, cara, olha, dá uma olhada nisso aqui. O Rodrigo falou, pô, legal. Vamos ver se ele é um bom apostador agora, né? Porque ninguém conhecia o Edu Panther, assim, né? Ele sempre ficou nos bastidores ali, com design e tudo mais. O Rodrigo deu a seguinte ideia, viu? Na época a gente tinha lives, acho que quase semanais no Instagram. Eu chamava os apostadores pra gente bater um papo e tal. Faz uma live com ele, vamos ver como é que ele vai se sair e tal. Peguei o contato dele e tal, convidei e foi super legal. Peguei algumas referências aí com o próprio Paulo, na época, acho, com o professor, que já conhecia ele e tal. E aí o que eu, acho que esse exemplo, esse é um grande exemplo da questão do profissionalismo que eu tava tentando colocar agora há pouco. O Edu não sabia, óbvio, que ele tava sendo monitorado pela Pós-FC. Mas ele foi fazer aquele vídeo lá, que eu vi, e que tinha, sei lá, 50 visualizações, não sei, poucas. Uma delas era do gerente de produtos da Pós-FC. Que passou depois pro dono da Pós-FC, que falou assim, de repente é um bom cara pra ser contratado. Ele não fazia a menor ideia que daquelas 50 visualizações, uma ia gerar um possível emprego pra ele. Eu entro em contato com ele e convido pra uma live, e ele age de uma maneira, assim, caramba, velho. É o Após-FC quem tá me convidando pra uma live. E óbvio que eu tô falando da minha empresa, mas acho que valeria a mesma coisa se fosse o Aposta 10, o Danilo Pereira, o Quero Apostar, o Academia das Apostas, esses grandes nomes no mercado. Quando você recebe um convite desses, porra. Você pode até eventualmente não conseguir ir por conta da agenda, mas um Sérgio Freitas chamando pra um podcast, e você fala, porra, né, no mínimo eu vou me esforçar pra tentar ir. É, adequar a agenda aqui. E o Edu deu esse tom. Pô, lógico que eu vou. Foi e arrebentou, e depois, enfim, aí a história tá contada, né? Sim, sim. Ao passo que a gente já teve experiências exatamente ao contrário. Foi. É, já teve experiências exatamente ao contrário. Então, é... Pra quem tá querendo entrar nesse mercado, dá as apostas, e não dê apostas, né? Não necessariamente como apostador. Assim, saiba que tá todo mundo olhando. Tá todo mundo olhando. E tá olhando a gente também, ou você acha que não? Óbvio, né? O que a gente faz e o que a gente não faz. É, lógico, né? Ou você acha que o dia que eu dar uma gaguejada na live lá, não tem alguém falando assim, porra, o Gasparini gaguejou. Óbvio. Normal, né? É, mas o seu profissionalismo, a maneira como você age, naturalmente um dia vai ser recompensado. Sim. Esse dia chega. Se você realmente tá afim, esse dia chega.